Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Medeiros, eu sou médico infectologista, sou professor da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, atual presidente da Sociedade Paulista de Infectologia. E nós estamos aqui reunidos, na verdade, para trazer uma discussão com vocês sobre os aspectos atuais em relação à Covid-19. E, principalmente, o que temos aprendido com essa doença já aproximadamente há seis meses, nós já estamos aqui em maio, junho já, já estamos em junho. E a doença surge na China em dezembro, provavelmente até um pouco anterior a isso, mas acumulamos uma experiência bem importante, né? Não só diante da grave epidemia que ocorreu na China, como posteriormente Europa e aí América, especialmente Estados Unidos, e mais recentemente América Latina e o Brasil, sendo o epicentro atual dessa pandemia. Então, é a primeira pandemia na época da pandemia na época das redes sociais. Isso trouxe uma série de informações que circularam de uma forma muito rápida, tanto informações verdadeiras, e isso foi muito importante para todos nós que acompanhamos a literatura, acompanhamos as publicações, como também muitas informações falsas. E, infelizmente, isso atingiu também as publicações, acho que nunca se viu tantas retratações de estudos importantes, a exemplo de revistas de referência, para todos nós que acompanhamos a literatura, o Lancet, por exemplo, e trouxe informações muito deletérias que certamente tornaram muito difícil a nossa vida no dia a dia com os pacientes. Então, a ideia aqui é que a Sociedade Paulista de Infectologia, que é uma entidade com cunho educacional e científico, isso é muito importante, nós, apesar de todos nós, temos uma participação importante social, eu acho que toda essa diretoria é uma diretoria muito crítica à situação política que estamos vivendo, entretanto, enquanto sociedade, eu acredito que o nosso papel hoje é muito mais de difusão de conhecimento, de informações corretas, para que a gente também não desvirtue, dado o nosso princípio, enquanto uma sociedade científica. Isso é muito importante no momento atual, porque com tantas informações desconectas da realidade, tanta insensatez de muitos governantes, a gente tenta, dentro da medida do possível, estar alinhado com a ciência, que esse é o nosso ponto fundamental, e difusão de informações corretas. Por isso, enquanto a Sociedade Paulista de Infectologia, nós montamos e organizamos esse ciclo de atividades, que ocorrerão nas próximas seis terças-feiras, então, durante esses 45 dias que temos à frente, todas as terças-feiras, das 20 às 21h30, nós estaremos aqui para discutir dúvidas, colocando pontos importantes, colocando pontos importantes, revisando desde os aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, tratamento e todos os aspectos que envolvem a etiopatogenia dessa infecção tão importante que estamos vivendo. Muita coisa, certamente, ainda não está esclarecida, todo mundo acompanhou, até ontem, as declarações da Organização Mundial da Saúde, que foram desmentidas hoje, então, é um mundo muito difícil, e que a gente, muitas vezes, se vê sem lideranças, tão importantes num momento como esse. Todos nós que vivemos no dia a dia dos hospitais, acompanhando esses doentes e as mudanças, sabemos a importância de ter uma liderança ativa que conduza para uma estruturação, tanto da assistência e do acompanhamento desses pacientes. Infelizmente, a gente não tem tido essa retaguarda do ponto de vista de políticas públicas de combate à COVID-19. E não é por acaso que nós estamos alcançando altíssimas taxas de letalidade, número de mortes e de casos, apesar dos poucos testes proporcionais à população brasileira que temos realizado. Ainda, o nosso diagnóstico é epífio nessa doença. Então, realmente, a gente precisa trabalhar muito para uma resposta adequada para enfrentamento dessa epidemia, especialmente no Brasil, no Sudeste, em São Paulo e na própria capital de São Paulo, que é realmente onde nós, grande parte aqui da Sociedade Paulista de Infectologia, que engloba todo o Estado, está trabalhando, mas que a capital é realmente onde ocorre o maior número de casos que temos acompanhado. Infelizmente, a epidemia também está indo para o interior de São Paulo, cresceu aqui na capital, está caminhando para o interior e com um impacto muito importante e também nós estamos acompanhando toda essa situação. Então, é esse o papel da Sociedade Paulista. Muitos colegas que compõem hoje a diretoria da sociedade também são do interior e têm enfrentado essa epidemia nas suas cidades e com todos os desdobramentos que estão ocorrendo. Também gostaria só de informar que era para estarmos realizando já o nosso Congresso Paulista de Infectologia, um Congresso que tradicionalmente tem cerca de 1.500 participantes, isso ocorreu há dois anos atrás, estava previsto para agora em junho. Nós transferimos o Congresso para 30 de novembro, 1, 2 e 3 de dezembro. Esperamos que até lá a situação esteja mais tranquila e que possamos realizar um excelente Congresso. Estamos trabalhando duro para realizar o Congresso, certamente não na situação de total normalidade, porque todos nós sabemos que isso não acontecerá durante esse ano e também durante o ano que vem, mas certamente estamos trabalhando com o Congresso com uma grande participação presencial e parte dele, certamente, também será transmitida à distância. Então, faremos um Congresso que tenha essas duas características, vai depender do cenário epidemiológico. Entendemos que até final de novembro já tenhamos uma situação, um cenário epidemiológico adequado para a realização de uma proposta para um Congresso que tenha uma grande participação presencial, mas que também faremos uma apresentação à distância. Então, é essa a ideia desse trabalho. Hoje nós iniciaremos essa apresentação. Nós temos um número grande de participantes, atingimos 940 inscritos. Sabemos que uma parte muitas vezes não consegue acompanhar, mas temos um grande número de participantes e isso nos orgulha, de que realmente uma atividade como essa tenha atraído tantos colegas que estão aqui para discutir com a gente. Então, hoje nós contamos com a presença do doutor Evaldo Stanislau, que discutirá os aspectos clínicos da Covid-19. A seguir, o doutor Celso Granato falará sobre diagnóstico. O doutor Stanislau é do Hospital das Clínicas, é médico infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O professor Celso Granato é professor da disciplina de infectologia da Universidade Federal de São Paulo, diretor do Laboratório Fleury. E teremos também o professor Esper Georges Calas, que vai discutir os alvos terapêuticos do SARS-CoV-2, da Covid-19. E o professor Esper, ele é professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, são todas pessoas de excelência, que estão na linha de frente dentro das suas áreas de atuação. E isso, para nós, é um enorme orgulho, poder, a sociedade paulista, contar com essas pessoas de tamanho gabarito para conversarmos sobre a infecção por SARS-CoV-2 e a doença Covid-19. Muito obrigado aos participantes. Então, chamo aqui o doutor Evaldo Stanislau para iniciar essa discussão sobre os aspectos clínicos. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a pessoa do Eduardo, a toda a diretoria da Sociedade Paulista de Efectologia. Quero cumprimentar os quase mil inscritos no nosso evento e desejar a todos uma jornada de muito sucesso que seja muito proveitosa. Muito bem. Vamos falar das manifestações clínicas da Covid-19. Para essa atividade, eu não tenho nenhum conflito de interesse a ser declarado. E começamos, então, falando um pouquinho da doença causada pelo novo coronavírus que ganhou essa sigla Covid-19. Uma doença viral, descrita no final de 2019, faz muito, é tão intenso e tanto que a gente fala da Covid que parece que faz muito tempo que a gente já convive com essa doença. Mas não faz seis meses ainda. Agora, no final do mês, a gente completa seis meses. Em 2020, ela foi declarada uma pandemia. É uma doença multissistêmica, que não tem terapia, não tem vacina. O Brasil, hoje, é o novo epicentro global da doença. As estratégias de contenção têm uma baixa efetividade e um grande impacto socioeconômico, como todos estamos vendo. E a terapia ainda não está definida. Nesta tabela, nós compreendemos um pouco da história natural da doença e dos seus impactos, vendo que de uma população total de infectados, em torno de 30%, um pouco menos, talvez, das pessoas evoluam sem sintomas ou ólicossintomáticas. Mas, apesar disso, tem uma fase, o Eduardo fez menção há pouco, de contagiosidade, como vocês podem observar aqui no alto. Mesmo no período assintomático, ou ólicossintomático, é possível a transmissão. Depois de um período, se desenvolvem os anticorpos e a pessoa, então, passa a estar imune. Em torno de 55% dos pacientes, 50% a 55% vão ter sintomas leves a moderados e, depois de um período, se tornam também imunes. E aqui já fica uma mensagem importante. Apesar do enorme impacto da COVID, 80% a 85% dos pacientes vão se recuperar, apesar ou mesmo com qualquer atitude médica que a gente seja obrigado a tomar. Restam 15% a 20% dos pacientes que vão ter sintomas severos e críticos e que vão demandar, então, o cuidado dentro do hospital e parte desses pacientes, infelizmente, vai evoluir a óbito. As manifestações clínicas da COVID vão desde pacientes assintomáticos, num extremo, até os pacientes com sintomas bastante exuberantes, no outro extremo. Desses pacientes assintomáticos, existem dados que falam que até 50% dos pacientes podem ser assintomáticos a partir de um caso ocorrido no Japão, de um cruzeiro, onde foi feita uma testagem em massa dos passageiros e tripulantes desse navio e se encontrou lá, que até 50% das pessoas tinham se exposto sem apresentar sintomas. Mas a mensagem é que parte das pessoas não tem sintomas. E dos assintomáticos, até 12% das infecções são acarretadas por eles. Mas no período pré-sintomas e no início dos sintomas é quando a gente tem a maior contagiosidade. O período de incubação habitual é de 4 a 5 dias, podendo chegar a 14 dias, ou ser menor do que 4 a 5 dias. Os sintomas gerais e respiratórios, baseados na experiência da China, vocês notem que a tosse é um sintoma bastante presente em quase 70% dos pacientes. A febre em 43,8% dos pacientes, tendo como temperatura média 37,3, variando dos 36,7 a 38 graus centígrados. Observem que não é uma febre elevada necessariamente e que é muito importante. Às vezes é só uma referência à febre e não à febre a ferida. Fadiga em 38% dos pacientes. Escarro, tosse com secreção em 33% dos pacientes. Portanto, a tosse seca é uma característica bastante importante na manifestação clínica. Dispneia, cansaço em 18% dos pacientes. Mialgia e artralgia em torno de 15%. Dor de garganta, 14%. Cefaleia, 13,6%. Calafrios, 11,5%. E em menor percentual, aqueles sintomas mais frustros, como rinorréia, obstrução nasal e coisas semelhantes. Mas eu chamo a atenção, e eu quero mostrar no canto direito da tela, vocês veem essa figura, que demonstra que após a penetração do vírus no nosso organismo, ele se dissemina pelo corpo inteiro e, inclusive, tem uma excreção entérica. Então, trata-se muito mais do que uma doença respiratória, de uma doença sistêmica. De ordem que os sintomas gastrointestinais, eles ocorrem em 2 a 40% dos pacientes e, muitas vezes, o quadro se inicia com uma doença diarreica. Anosmia de geuzia em 53% dos pacientes. Manifestações neurológicas, como acidente vascular isquêmico, hemorrágico, cefaleia, vertigem, alterações músculo-esquelétricas, alterações, inclusive, psiquiátricas de comportamento, encefalopatia ou encefalite aguda, síndrome de Guillain-Barré. E também as manifestações cardiológicas são muito importantes. O próprio infarto agudo do miocárdio ou o infarto agudo do miocárdio SLIPE estão na urgência, o paciente chegando com dor torácica, presença de arritmias, miocardite, pericardite, inclusive com quadros restritivos, insuficiência cardíaca congestiva. Então, notem que o coração é um órgão bastante comprometido e chega-se a falar até em 20% ou pouco mais de 20% dos pacientes com quadro de etiologia de miocardite ou comprometimento cardíaco diretamente causado pelo vírus. A hipercoagulabilidade é um estado que é bastante observado também, levando, inclusive, a eventos trombóticos, inclusive de grande monta, como o trombose pulmonar. Manifestações oculares em até 32% dos pacientes, caracterizados por conjuntivite, secreção e hemorragias. Observem nesse diapositivo que a gente tem à esquerda o coração como um órgão bastante comprometido. Então, as alterações podem ser, desde alterações da disfunção da bomba levando a omissão cardíaca, quadros de arritmia, quadros de oclusão coronariana e todas as suas consequências, alteração da microcirculação levando a uma hipoxigenação do coração e todas as suas consequências. Portanto, eu enfatizo, o comprometimento cardíaco é bastante intenso e relevante. E à direita, a gente vê um esquema do pulmão, o alvéolo, o espaço peri-alveolar, o espaço da microcirculação. E percebam um grande comprometimento da troca gasosa em nível alveolar, tanto pelo fenômeno inflamatório, também como o fenômeno trombótico. E daí, então, a hipoxemia, que muitas vezes é vista muito antes que a gente tenha, e tem pacientes que não desenvolvem, a síndrome do desconforto respiratório do adulto. Então, seriam aí mecanismos de lesão pulmonar bastante importantes. Existem alguns grupos de interesse e que despertam muita atenção de todos. E eu quis aqui colocar quatro grupos em especial. Primeiro, das gestantes. A gente não tem muita informação ainda sobre as gestantes, mas nas revisões disponíveis, o que nós observamos é que a condução deve ser semelhante ao de um adulto normal e o monitoramento mais próximo da vitalidade fetal e, eventualmente, dependendo do período gestacional, é até uma resolução desse quadro. Crianças. Existem poucos dados, mas eles começam a aparecer inclusive com algumas revisões e meta-análises, mas uma das dificuldades que são dadas em crianças é porque elas são, normalmente, assintomáticas ou oligosintomáticas. Em geral, o quadro é branco e a gente não costuma ver complicações em crianças. Nos pacientes HIV positivos, existem algumas séries de casos mostrando que a evolução deles é semelhante à da população adulta em geral. E tem chamado muita atenção a população obesa, adultos, jovens e obesos. Aqueles que têm o IMC maior que 30, sabidamente, têm risco de internação maior e aqueles com IMC acima de 35, eles demandam mais a ventilação assistida. E, além das causas mediadas por fenômenos inflamatórios que são muito exuberantes nessa população obesa, existem também alterações relacionadas à disfunção respiratória pela própria dificuldade de expansão da caixa torácica, as comorbidades que ocorrem muito nesses pacientes, doença cardiovascular, diabetes, doença renal e as doenças metabólicas, como hipertensão, pré-diabetes, resistência à insulina e deslipidemia. A resultante disso tudo é uma doença por Covid-19 mais severa. Essa é uma meta-análise publicada a partir das casuísticas asiáticas, mostrando que os pacientes com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença hepática, doença cerebrovascular, doença cardiovascular, doença renal e neoplasias, se vocês forem olhar, todas essas flotagens estão desviadas, mostrando que esses pacientes têm, de fato, uma tendência a ter pior evolução da doença. Isso talvez esteja associado, se a gente se lembrar daquele diapositivo anterior do pulmão, que o próprio endotélio, a membrana pulmonar nesses pacientes já tem um grau de lesão, então é como se eles já partissem de um ou dois degraus acima e ficam mais propensos, então, a ter manifestações clínicas mais severas. Uma das possibilidades que a gente precisa desenvolver é entender melhor e acompanhar melhor esses nossos pacientes. A gente tem adotado muitas condutas que são do tipo one size fits all, ou seja, receitas de bolo, faz a mesma coisa para todo mundo, e é possível, e mais do que possível, é necessário que a gente refine as nossas condutas. E uma das coisas que a gente já pode fazer na entrada é tentar predizer a evolução desses pacientes. Então, Zhang e colaboradores publicaram uma meta-análise de 45 estudos com mais de 4.200 pacientes e eles perceberam que, para estimar-se o risco do paciente ser admitido em UTI, na entrada deveríamos observar a presença de leucocitose, alteração de ALTST, DHL e procalcitonina elevados, com um valor bastante significativo de representatividade. A predição da síndrome de desconforto respiratório do adulto, ela pode ser feita a partir do DHL elevado. E a predição do desfecho morte a partir de leucocitose e do DHL elevado. Nesse mesmo estudo, foram feitas análises sobre o uso do corticoide e de inibidores de protease direcionados ao HIV. Em relação ao corticoide, observou-se que a sua utilização está associada com a síndrome de desconforto respiratório do adulto. Mas aí, resta uma dúvida se ele seria um facilitador, uma vez que o uso precoce e inadequado do corticoide aumenta a expressão viral, pode prolongar a expressão viral e isso poderia impactar no desfecho, ou se é apenas o marcador de que os pacientes que tiveram comprometimento pulmonar mais severo usaram o corticoide. Uma outra possibilidade seria o que é chamado de call score, que é um score que leva em consideração a presença de comorbidades, a idade, a contagem de linfócitos e do DHL. E aí a gente tem pacientes com ou sem comorbidades, um ou quatro pontos, idade menor ou igual a 60 e maior de 60 anos, um ou três pontos, linfócitos acima de mil ou menor ou igual a mil, e o DHL variando de 250 a 500. Vocês observem embaixo que pacientes com 4 a 6 pontos têm menos de 10% de terem uma progressão para a gravidade, pacientes com 7 a 9 pontos, eles têm de 10 a 40% de chance de progressão, e pacientes com 10 a 13 pontos têm mais de 50% de chance de progressão. Então isso é muito importante, sobretudo porque nós estamos trabalhando com enfermarias no limite, com pacientes no limite, e usando um score desse que já foi validado em outras publicações que utilizaram, é possível que a gente organize melhor e programe as nossas ações. Numa revisão também baseada nos dados da China, vocês observem que a maior idade, sobretudo entre 63 e 76 anos de idade, esteve associado com o pior desfecho. E a cada ano, a partir dos 63 anos de idade, você aumenta em uma vez a chance de ter um pior desfecho. Quanto maior o solfa de admissão, piora o desfecho também, e quanto maior o dedímero, isso também se correlacionou com o desfecho clínico, piora. Muito bem, eu gostaria de apresentar para os senhores um caso bastante típico, um homem branco, 52 anos, natural e procedente da cidade de Cubatão, em São Paulo, que apresentou-se ao médico com uma dor no corpo generalizada, mal-estar, febre, um tênue exantema difuso e pluriginoso, um hemograma que tinha na sua série branca e série vermelha nenhuma alteração, entretanto, uma plaquetopenia. Evidentemente, que por se tratar de uma região onde nós temos a circulação do vírus da dengue, e com essa manifestação clínica, foi solicitada a sorologia de dengue, e veio IgG e IgM positivos para dengue num método imunocromatográfico. Portanto, um caso de dengue. Só que não. Nós pedimos também o RT-PCR para a COVID, e ele veio com o RT-PCR positivo para o vírus SARS-CoV-2. Levando, então, a uma reflexão. Vejam que esse paciente, ele não tem sintomas respiratórios, mas ele tem quadro muito sugestivo e semelhante a dengue. Então, nós precisamos ficar atentos. Já existe uma publicação recente mostrando a possibilidade de nós termos sorologia falsopositiva para a dengue, e que considera até uma falha que em regiões endêmicas para a dengue, onde a gente tem uma apresentação como essa, a gente não peça, além do exame de dengue, também o exame para a COVID-19. Então, eu queria enfatizar isso, que é importante que a gente faça e exercite o diagnóstico diferencial, mas não deixe de pesquisar nenhuma, nenhuma outra doença e que olhe sempre em grande angular. Para terminar, uma dica de ouro na rotina. Quando eu devo pensar em COVID-19? Em todo, insistimos, em todo paciente com sintomas respiratórios. E às vezes, nem tão às vezes assim, a doença se manifesta de forma atípica, um mal-estar, dores musculares, uma sensação de fraqueza e até diarreia. A febre pode ser apenas referida, a sensação de febre. E claro, muitos terão dor de garganta, tosse, principalmente seca, cansaço, falta de ar, além da perda do olfato e do paladar. Então, lembrados os diagnósticos diferenciais. Então, quase todo mundo que eu atender em plantão ou numa porta de ambulatório, ou num consultório, poderá ser COVID? E a resposta é sim. E lembrar que nós estamos numa pandemia, e ainda uma pandemia, em evolução, e na maior parte das regiões do Brasil, crescente, causada por um vírus extremamente contagioso. Então, todos os pacientes, e vocês viram que as manifestações clínicas são amplas, podem ser potencialmente um caso de COVID. Então, o que eu vou fazer? Vou dar atestado e vou pedir exame para todos? Afasta os comunicantes? E a resposta é sim, para todas as perguntas. Porque a nossa preocupação, pessoal, não é dar um atestado para que o paciente se recupere em casa, como a gente normalmente faz. Nossa preocupação é romper a cadeia de transmissão e diagnosticar o maior número possível de casas. Então, a gente prefere errar a mais do que para menos e perpetuar essa cadeia de transmissão. E com essa bonita foto da cidade de Santos, uma parte de São Vicente, eu agradeço a atenção de todos e devolvo o comando aí para o Eduardo e para a nossa técnica para interromper o compartilhamento da tela, por favor. Andou. Obrigado. Eu queria convidar o professor Celso Granato para que ele faça, então, a sua apresentação e depois a gente volta para a parte do debate. Obrigado, Ivaldo. Boa noite a todos. Queria começar agradecendo ao Eduardo pelo convite para participar dessa importante reunião com gente tão experiente e procurar trazer, então, a experiência que a gente tem tido nesses meses todos fazendo o diagnóstico de infecção pelo Sars-CoV-2. É importante a gente lembrar, pessoal, que a gente não tinha experiência grande ou qualquer, até, no acompanhamento de algumas dessas técnicas que a gente vai falar aqui, particularmente a sorologia. A gente não tem experiência prática de sorologia para doenças virais respiratórias agudas. Então, muito do que a gente está falando aqui agora vai ser que aparece nesse campo. Para fazer uma coisa um pouco mais didática, vamos ver aqui um desenho do vírus. Ele é um vírus esférico, arredondado, e ele tem essa estrutura externa que nós chamamos de spike. São aquelas antenas que ele tem, parte da qual serve para o vírus entrar dentro da célula. Vocês lembram que o vírus precisa entrar na célula para poder viver, ele não tem uma vida extracelular, e é através dessa chave que ele se liga no receptor celular, que é principalmente o ACE2. Além disso, esse vírus tem um RNA, é um vírus do tipo RNA, que vai ser importante no diagnóstico molecular, e ele tem essas bolinhas aqui que são nucleoproteínas, proteínas do núcleo capsídeo, que envolvem esse RNA e que podem também ser usadas para diagnóstico. Bom, se a gente pensar no ciclo biológico do vírus, como o Evaldo nos contou, ele tem um período de incubação de quatro a cinco dias, já no finalzinho do período de incubação, algumas pessoas já têm uma quantidade de vírus que pode ser detectável, mas a quantidade maior de vírus vai aparecer ao redor do terceiro, quarto dia, depois do início das manifestações clínicas, quando elas existem. Também há uma produção de antígeno, aquele antígeno ligado ao núcleo capsídeo, e lá pelo sétimo, oitavo, nono dia aproximadamente, começa a haver uma produção de IgM que é possível ser mensurada. A gente consegue detectar por uma série de testes que a gente vai detalhar. E depois de mais ou menos três, quatro dias, depois do aparecimento da IgM, começa a aparecer a IgG, que vai ficar positiva durante um tempo que a gente ainda não sabe exatamente qual é. Como é que a gente faz, então, o diagnóstico nessa fase bem aguda da infecção? Esse é o já bastante conhecido RT-PCR. Então, isso é uma reação de amplificação do material genético do vírus. Para isso, a gente precisa mandar fazer um pedacinho do vírus, que é complementar ao RNA viral. Isso foi um grande problema para a gente no começo, porque o Brasil foi atropelado por essa pandemia num momento mais tardio, em relação à Ásia, à Europa, e mesmo aos Estados Unidos. Então, nós entramos numa competição muito grande em todo o mercado mundial, e a gente não conseguia comprar insumos. Basicamente, era esse aqui, um pedacinho que faltava, e também as enzimas, que fazem a multiplicação desse RNA. Contrariamente ao PCR tradicional, o PCR em tempo real, cada vez que ele multiplica essa hélice de RNA, ele emite um sinal. Então, eu não preciso esperar chegar até o final da reação, como acontece no PCR clássico. Eu posso monitorizar a cada etapa da reação, se a pessoa já é positiva. Essa reação, pessoal, ela é muito sensível do ponto de vista analítico. O que significa isso? Se eu pegar um vírus padrão e diluir esse vírus até infinitamente, essa técnica é capaz de detectar cinco cópias de vírus. Puxa, mas então, por que às vezes acontece da pessoa ter um quadro clínico, típico, e a reação ser negativa? Porque isso não depende só da sensibilidade analítica do teste. Ela depende também da sensibilidade clínica desse teste. Isso significa eu procurar o vírus no lugar onde ele está naquele momento da infecção. E a gente sabe, hoje em dia, que ele é um vírus que muda de lugar ao longo do desenvolvimento do quadro clínico. A gente já vai voltar a isso. Bom, outra coisa que, para a maior parte de nós, que eu acredito que estão assistindo, somos infectologistas, é importante a gente ter o conceito de CT. CT, C de casa, T de tatu, significa basicamente quantas vezes eu preciso multiplicar esse RNA até que ele se torne detectável. Então, se eu estou partindo de uma quantidade muito grande de vírus, eu preciso multiplicar esse RNA menos vezes para que ele se torne detectável. Então, eu vou ter um CT baixo. O que é um CT baixo? CT de 20, 22, 24, aproximadamente. Se a pessoa tem pouco vírus, eu vou ter que fazer vários ciclos de multiplicação desse RNA para que ele se torne positivo. Então, ele vai ter um CT alto. CT alto é CT de 32, 33, 34. Então, o CT é inversamente proporcional à carga viral de cada indivíduo. Esse aqui foi um dos primeiros casos diagnosticados nos Estados Unidos e publicado no New England. E vocês veem, então, por que a gente gosta mais de fazer a coleta de material naso farígio, em relação ao oro farígio. Vocês veem que, em todos esses períodos, o CT nasal foi mais baixo do que o oro farígio. Portanto, a carga viral foi mais positiva no nariz do que na oro farígio. E isso permaneceu para todo o período de acompanhamento desse paciente. Por outro lado, o soro, a urina e mais as fezes raramente foram positivas. A gente sabe que pode ser positivo aqui, mas vocês veem um CT muito alto. CT já está se tornando praticamente negativo. Quer dizer que tem pouco vírus sendo eliminado nas fezes. Esse gráfico aqui mostra também por que a gente sugere sempre que o material seja colhido entre o terceiro e o quinto dia depois do início das manifestações clínicas quando elas ocorrem. Você consegue detectar o RNA algumas vezes no final do período de incubação, mas a maior parte dos pacientes tem a carga viral bem positiva entre o terceiro até o quinto dia aproximadamente. E depois ele cai, vocês veem aqui, cai abruptamente. Então, depois do sétimo dia, já tem pessoas que a gente não consegue mais detectar o vírus no nariz. Pode ser que ele seja detectado em outra região do organismo, especialmente nas pessoas que evoluem com insuficiência respiratória, naqueles que podem ser entubados, foram entubados, então a gente pode curar o vírus ali. E tem alguns laboratórios que oferecem a detecção no escarro. mas, para isso, eu chamo a atenção de vocês que tomem um pouco de cuidado, porque o escarro, ele tem muitas RNAs. Então, se você só colher o material do escarro e não tomar certos cuidados de preservação do RNA, ele também pode dar resultados falsamente negativos. Então, vocês veem que essa multiplicação viral é muito alta na primeira semana, principalmente no naso faringe, também no oro faringe, mas, nesse trabalho aqui publicado na Nature, em março, já aparecia que após o dia 5, depois do início das manifestações clínicas, 40% já eram negativos no naso faringe. Então, é muito importante a gente ter a época certa de fazer o exame. Também é importante, pessoal, a gente lembrar que, ao longo do tempo, as células do naso faringe, elas podem ser contaminadas com vírus, mas produziam vírus defectivo ou apenas pedaços de RNA. Então, não se conseguiu, a partir do dia 8, detectar RNA na maior parte das pessoas nesse trabalho, que fossem passíveis de isolamento em culturas de célula. Então, isso é uma mensagem importante. Nem todo RNA que você detecta significa vírus infectante. A evidência molecular de replicação viral, RNA mensageiro, ele foi detectado nesse trabalho até o dia 5 e declinou bastante depois disso. E por que acontece isso? Porque ali a vida do epitélio nasal é muito longa. Então, se você tem células contaminadas com o vírus, mas que estão produzindo pedaços de RNA, até que esse epitélio seja renovado, ele pode demorar muitos meses, porque isso aqui é vida média, meia vida, ele vai poder ser positivo. Então, é por isso que é importante a gente não usar esse critério para liberar a pessoa do isolamento. Esse trabalho também aqui, publicado agora no finalzinho de maio, mostrou que existe uma relação entre a produção de vírus nas pessoas assintomáticas, que foi sempre inferior em relação às pessoas pré-sintomáticas ou sintomáticas. Vocês veem que o CT aqui sempre foi mais alto em relação às pessoas pré-sintomáticas ou com manifestações atípicas ou típicas. Então, essas pessoas, como o Evaldo lembrou, elas podem contaminar outras pessoas, mas em termos epidemiológicos, elas contaminam menos pessoas em relação a essas pessoas aqui, até porque essas pessoas estão tossindo, elas podem estar espirrando. Então, elas são muito mais eficientes na transmissão do vírus. Esse trabalho aqui também achei muito interessante, que ele mostra que existe uma relação entre a carga viral e a idade. Então, pessoas mais jovens, talvez até em parte por isso, tenham manifestações clínicas menos intensas em relação às pessoas de maior idade, que têm carga viral maior. Por outro lado, não houve uma associação entre carga viral e formas clínicas nesse trabalho e nem associação com comorbidades. Vocês veem que, às vezes, os dados são um pouco discrepantes, porque dependem um pouquinho da casuística que cada laboratório avaliou. Esse dado também eu trouxe para vocês, porque é uma coisa que eu estou observando no laboratório. A carga viral é um estudo francês que mostrou a carga viral em adultos sempre mais elevada do que a carga viral em crianças. Agora, o que tem me chamado a atenção, pessoal, é que se você pegar os dados que eu tinha até o começo de abril, eu tinha feito próximo de 20 mil PCRs naquela época. Se eu separasse o subgrupo de crianças abaixo de 10 anos de idade, eu tinha uma positividade de 1,4%. Pegando agora os dados do começo de junho, eu tenho cerca de 240 mil PCRs realizados, nós temos uma positividade de 13%. Então, essa positividade aumentou quase que 10 vezes. Como eu estou no laboratório, eu não sei dizer qual é a gravidade dessas doenças. Desde o porquê de um mês para cá, nós começamos a colher esse material em drive-thru, começamos a colher pessoas que já não tinham uma forma clínica tão intensa como aquela que a gente tinha no começo. Mas a representatividade dessa faixa etária no total de exames solicitados permaneceu constante. Então, realmente, do ponto de vista percentual e não só absoluto, a positividade nas crianças, eu diria que até adolescentes, aumentou muito. Esse vírus está, não só geograficamente, mas está tendo uma expansão para outras faixas etárias, o que pode ter importância na disseminação da doença. Esse trabalho, também publicado no Lancet, mostra que das 80 pessoas que foram avaliadas, duas tinham carga viral detectável um dia antes do início das manifestações clínicas. Então, isso é um fenômeno que pode acontecer, mas não é tão frequente como pode parecer. E, por outro lado, esse trabalho aqui mostra que nós podemos ter PCR positivo durante até quatro semanas depois do início do quadro clínico. E alguns trabalhos já mostrando mais do que 40 dias depois do início do quadro clínico, mas, novamente, esse PCR não está obrigatoriamente traduzindo um vírus completo. Bom, então, quais são as sugestões que a gente dá? Aguardar pelo menos três dias após o início dos sintomas para a coleta do SUAB. O SUAB tem que ser polido com muito cuidado e o paciente não estende demais a cabeça, ele deixa a cabeça na horizontal, o SUAB entra bem rente à parte inferior da fossa nasal e vai lá no fundo. É importante ele ir bem no fundo do nariz. Tomar cuidado com o acondicionamento da amostra, se você colher isso no seu consultório e não usar o PCR como critério único para a suspensão do isolamento, porque a gente sabe que ele pode permanecer positivo durante muito tempo. Bom, ao longo da primeira semana essa carga viral vai diminuindo e já da metade para o final da segunda semana a sorologia torna-se positiva. Isso foi um conceito que a gente também aprendeu, não obrigatoriamente a IgM vem antes da IgG. Isso acontece em grande parte dos casos, mas muitas vezes eles aparecem concomitantemente ou às vezes até IgG aparece antes da IgM. Os kits que são usados principalmente aqui no Brasil são um kit de quimiluminescência chamado Maglumi IgM e IgG que detecta anticorpos contra aquela proteína do spike, aquela anteninha do vírus e o núcleo capsídeo por quimiluminescência. E existe um outro teste alemão que detecta IgA e IgG por ensaio imunizimático por ELISA. O teste alemão não faz IgM e o teste chinês por quimiluminescência não faz IgA. Os dois fazem IgG. Mas essas duas imunoglobulinas são imunoglobulinas de produção na fase aguda e normalmente se você comparar um kit com o outro 90% deles tem um ou outro marcador mostrando então que a interpretação clínica desses marcadores é igual. Bom, esse gráfico mostra pra gente pessoal que embora a positividade da IgG e da IgM possa começar durante a segunda semana a sensibilidade máxima só vai ser atingida bem mais tarde já na terceira semana da doença e isso é porque grande parte desses testes especialmente os comerciais se dedicaram a detectar anticorpos de alta especificidade e com anticorpos maduros com alto nível de IgG então essa não é uma sorologia que a gente deve esperar virar logo as pessoas podem ficar positivas a partir da metade da segunda semana mas a sensibilidade máxima vai ser atingida muito tardiamente vocês veem aqui o nível de IgG ao longo do tempo foi subindo quer dizer existe uma relação temporal com o aparecimento desse anticorpo e nesse trabalho alemão também mostrou que com um teste desenvolvido em casa isso aqui não é um teste comercial até 14 dias depois do início do quadro clínico todas as pessoas já tinham soroconvertido esses anticorpos são neutralizantes vários trabalhos já tem demonstrado que esses anticorpos são capazes de neutralizar o vírus na cultura celular e aqui eu coloquei um quadrinho para simplificar então como é que se dá a questão temporal primeiro aparece o PCR pode ser no finalzinho do período de incubação dos primeiros dias da doença lá para o sétimo o oitavo nono dia aparece a IgM depois de quatro três quatro dias aparece a IgG depois negativa a IgM depois negativa o PCR parte dos doentes e depois vai ficar só a IgG positiva desses pacientes qual que é a sensibilidade desses testes comercializados a IgA na nossa casuística avaliando pacientes graves porque no começo a gente só fazia PCR dos pacientes graves que tinham segmento sorológico então eu podia fazer uma validação desses testes a sensibilidade da IgA em amostras colhidas com mais do que sete dias após o início dos sintomas foi de 85% e na quimiluminescência a IgM foi de 67% opa quer dizer então que a IgA é mais sensível que a IgM mais ou menos porque vocês veem aqui a especificidade dessa IgA foi menor do que a especificidade dessa IgM isso significa que parte dessas IgAs foram falsamente positivas aonde que a gente observou falsa positiva com maior frequência nas pessoas que tinham tomado recentemente nos últimos dois meses vacina contra influência então uma das causas da falsa positividade é essa em amostras com mais do que sete dias a IgG se tornou positiva de 82% dos casos com alta especificidade mas em amostras muito precoces colhidas com menos do que sete dias tanto a IgA tanto a UELISA como a quimiluminescência foram de baixa sensibilidade portanto pessoal embora a sorologia possa ser usada como um critério diagnóstico ela é muito tardia muito tardia e eu diria que ela serve mais para inquéritos soroepidemiológicos do que para fazer um diagnóstico uma palavra também para vocês a respeito dos testes rápidos que estão muito em voga vocês veem aqui o teste eu fotografie o melhor que a gente tinha nós experimentamos no laboratório 11 marcas de kits rápidos sendo que 9 a gente nem continuou a validação porque eles eram muito ruins mas 2 foram melhores do que os demais e nós temos aqui um caso de IgG e IgM positivo e essa letra C aqui significa que o controle de qualidade funcionou essa amostra aqui só tinha IgG já não tinha mais IgM e o controle de qualidade mostra que o teste funcionou nós usamos nos hospitais em que a gente atende a gente usa o teste rápido apesar de que ele tem uma sensibilidade baixa em relação ao teste tradicional então não é incomum você ter discrepância entre os resultados porque não só a sensibilidade é pior como a especificidade também é pior ele detecta coisas que não são verdadeiras e mais um detalhe o professor Alberto Duarte do laboratório central do hospital das clínicas da faculdade de medicina da USP comparou esse teste colhendo sangue de ponta de dedo portanto com sangue total versus soro e ele demonstrou que a sensibilidade desse teste é pior ainda no sangue total chega a ter uma diferença até de 10 15% de sensibilidade a menos se você testa o sangue total em relação ao soro então me preocupa muito o pessoal fazer teste em farmácia porque na farmácia eles não tem centrífuga e eles vão fazer o teste com sangue total então eu não sou contra fazer o teste em farmácia eu acho que isso pode ser uma possibilidade de mais pessoas fazerem o teste mas a gente tem que interpretar esses resultados com muito cuidado outra informação que eu queria trazer para vocês esse grupo francês ele teve a capacidade de clonar todos os pedacinhos do RNA viral cada um deles e ele montou em lisas com cada um desses pedaços e vocês veem que mesmo usando proteínas do spike havia sensibilidade de 13% 33% muito baixas e em contraposição tinha pedacinhos dos vírus como da ORF8 que tinha uma sensibilidade de 100% então isso é para dizer para vocês que eu tenho a impressão que a gente nesse momento ainda está usando testes de primeira geração para o SARS-CoV-2 eu acho que ao longo do tempo vai acontecer com esses testes o que aconteceu com HIV com hepatite C em que a sensibilidade foi melhorando à medida que nós colocamos outros peptídeos para fazer a captura desses anticorpos é possível que as pessoas com formas mais graves da doença façam anticorpos em maior diversidade contra mais antígenos epítopos diferentes e que as pessoas com formas mais leves elas tenham um comportamento diferente e possam até permanecer soronegativas isso é ilustrado aqui nesse gráfico mostrando que pessoas que têm formas críticas da doença apresentações críticas têm níveis de anticorpos mais altos em relação às pessoas não críticas quer dizer é mais fácil nesses testes atuais que a gente utiliza ter resultados positivos nas pessoas que tiveram formas graves das doenças em relação às pessoas que tiveram formas pouco graves não só eles podem demorar mais para soroconverter como alguns talvez nem cheguem a soroconverter esse trabalho também saiu há dois dias atrás é um ensaio desenvolvido em casa não é um ensaio comercial mas ele mostra uma coisa interessante aqui que foram seguidas então 1.343 pessoas de Nova York que tinham uma parte delas tinha o PCR positivo e 99% deles tem uma soroconversão após 24 dias vocês veem que é uma uma soroconversão tardia e aquelas pessoas que nunca tiveram o PCR positivo mas que achavam que tinham tido Covid-19 um profissional da área da saúde eventualmente um médico falou que aquilo deveria ser só 36% que tinham sorologia positiva isso é porque aparece muitas vezes para a gente uma pessoa que acha que teve Covid porque ela teve um contato muito próximo com uma pessoa mas ela não fez teste praticamente um terço dessas pessoas na verdade não tiveram essa infecção e acham que tiveram e também esse estudo mostrou que havia muitas pessoas que tinham PCR positivo até 43 dias após o início dos sintomas e após 28 dias após a resolução dos sintomas então tem muita gente que fica eliminando o vírus durante muito tempo esse outro trabalho feito com uma metodologia diferente seguiu 68 pacientes convalescentes de formas leves a moderadas e esse sangue foi colhido 30 dias depois do início do quadro clínico 18% eram negativos 78% tinham títulos baixos e apenas 3 tinham altos títulos mostrando mais uma vez essa questão da sorocondersão ela pode ser tardia e pode ser muito baixa e com relação a duração dessa positividade a gente não consegue falar nada além de 6 meses ou até menos porque a gente não tem esse tempo de doença mas se a gente puder extrapolar a partir da SARS SARS-CoV-1 essas pessoas tinham anticorpos elevados durante 4 ou 5 meses e passaram a declinar lentamente de tal forma que até nos 3 anos seguintes elas ainda eram soropositivas e eu li ontem um trabalho mostrando até 11 anos a permanência desses anticorpos e isso aconteceu com a MERS também que é outro primo do SARS-CoV-2 nesse caso mostrando anticorpos que tinham positividade até 34 meses e também pessoas só para justificar porque que a gente tem tanta dificuldade de mostrar reinfecção por esse vírus se é que ela existe normalmente as pessoas interpretam a reinfecção lá para frente porque a pessoa em algum momento ficou negativa no PCR e depois voltou a ficar positiva com o quadro clínico mas ninguém faz uma busca exaustiva de mais de 30 agentes infecciosos que podem estar causando um quadro semelhante à gripe então não se demonstrou até o meu conhecimento uma prova cabal de soroconversão e a imunidade celular pessoal a gente sabe que acontece em 83% das pessoas que tiveram a doença mas ela está presente também em 34% das pessoas soronegativas talvez isso seja fruto de infecção pelos outros coronavírus e talvez isso possa modular a expressão clínica da doença dessas pessoas então é possível que ao longo do tempo a gente vá usar testes que avaliem a imunidade celular como o Elispot como o Igra que a gente conhece para a tuberculose para o citomegalovírus para a gente poder ter uma avaliação melhor desses pacientes e eu vou deixar para vocês também um quadrinho aqui para terminar falando sobre todas as técnicas e a interpretação desses exames muito obrigado pela atenção pessoal muito bem então agora é minha vez eu vou começar a falar sobre tratamento um momentinho tralala share pronto bom meu nome eu vou falar sobre álbios terapêuticos na covid-19 meu nome é Esper Calas eu sou da faculdade de medicina da USP hospital das clínicas e onde lá a gente tem o departamento de moléculas infecciosas parasitárias e o laboratório de investigação médica 60 além de outros laboratórios ligados ao nosso departamento para fazer pesquisas com doenças infecciosas inclusive a covid-19 então vou tomar fôlego aqui porque como eu vou rever as albas terapêuticos de na covid-19 a gente vai ter que passar rápido por vários aspectos porque eu acho que isso que é importante para cobrir todo o campo já que isso aqui é uma coisa extremamente polêmica na medida que a gente vai desenvolvendo essa discussão apresento para vocês como os meus colegas já mostraram o vírus e para codificar esse vírus com essa infraestrutura a gente curiosamente tem um genoma extremamente longo só para vocês terem uma ideia a gente compara com o HIV que tem 10 mil pares de base nós temos aqui 29 mil pares de bases como o Celso já mostrou na aula dele codificando o novo coronavírus agora o que é curioso é que nós temos somente quatro genes que codificam a proteína estrutural que dá estrutura para esse vírus do jeito que a gente está vendo o resto tudo é regulador e quando a gente analisa esses genes reguladores estão vendo aqui uma quantidade enorme de alvos para terem remédios antivirais então eu acho que isso é só o começo de várias possibilidades que a gente vai ter de atacar o vírus com inibidores desses mediadores todos porque como ele depende de tanta molécula para fazer seu ciclo replicativo nós vamos ter nos próximos poucos meses e poucos anos o surgimento de vários antivirais eu queria chamar a atenção para vocês dessa enzima aqui RDRP que eu vou falar um pouco mais adiante nesse ciclo replicativo vocês estão vendo o vírus aqui grudando ele gruda na ACE2 que é o primeiro receptor depois na TMPRSS2 que é o segundo receptor e aí ele entra faz o desenvolvimento chega aqui no citoplasma começa a modificar o seu material genético transformando a fita única de RNA numa fita dupla de RNA transcreve vai para o retículo endoplasmático onde são produzidas as partículas virais acumula no complexo de Golgi isso é uma característica específica dos coronavírus diferentes dos demais depois ele é cuspido para fora da célula onde ele vai buscar novos alvos então a gente vai interromper esse ciclo replicativo com vários antivirais que estão aparecendo vou usar um slide que o Efaldo já mostrou só para lembrar vocês que nós temos aqui o período de incubação depois a fase mais inicial dos sintomas que é mais leve e a partir do sétimo ao décimo primeiro dia uma percentagem dessas pessoas pode desenvolver uma doença grave o que é que está por trás disso daqui são praticamente duas doenças diferentes nós temos uma doença inicial que é mediada por vírus então nós temos quase como se fosse uma doença viral aguda como é várias outras viroses agudas causadas por vírus RNA mas depois é estabelecido um processo inflamatório extremamente intenso que praticamente muda a doença e quando a gente procura vírus nessa segunda fase que a gente chama que alguns estão começando a chamar de fase pulmonar você encontra pouco vírus então vai diminuindo a quantidade e em alguns desses pacientes mesmo passados 14 dias você praticamente não encontra mais vírus e depois uma fase hiperinflamatória tardia que é também misturada com uma fase cicatricial que compromete significativamente principalmente o pulmão mas a gente sabe que tem comprometimento de vários outros órgãos nessas fases subsequentes então o alvo do tratamento vai variar dependendo do estágio da doença que a pessoa está se ele está em uma estágio muito inicial onde o predomínio é vírus você quer antiviral você está em uma fase precoce de inflamação você tem que modular essa inflamação a inflamação aumenta muito você aumenta a sua força para modular a inflamação se você está em uma fase muito tardia você tem que pensar muito mais em processos regenerativos tudo isso para mostrar que o tratamento da covid-19 é difícil e a gente percebeu durante essa epidemia que estamos vivendo aqui em São Paulo aqui dentro do HC principalmente que nossa conduta foi mudando muito ao longo da epidemia a gente vai mudando detalhes no tratamento aprendendo coisas e aparentemente isso está se transformando em uma medicina muito de detalhes uma medicina muito personalizada onde você procura para cada paciente escolher as melhores intervenções melhores formas de dar as medicações ou seja a receita de bolo para tratar a covid-19 é mais difícil e isso é uma coisa que complica muito o acompanhamento desses pacientes vamos voltar para o ciclo replicativo para lembrar que a gente tem aqui antivirais que vão atuar na ligação do vírus à célula antivirais que vão alterar o comportamento do vírus no intracelular antivirais que vão interferir em algumas moléculas do vírus que dependem de proteases que tem inibidores de protease e finalmente antivirais que interferem nessa molécula aqui chamada polimerase de RNA dependente de RNA que é aquela tal da RDRP e eu chamei a atenção dela porque aqui está o principal candidato que surgiu que é o Remdesivir vou falar bastante dele durante a aula então a primeira classe de remédios que eu vou comentar são os antivirais já são direta ou seja medicamentos que atuam impedindo a multiplicação do vírus eu não vou falar de todos vou falar só sobre esses que estão coloridos começando com cloroquina e hidroxicloroquina depois vou falar um pouco sobre Arbidol que é o Umifenovir o Remdesivir Favipiravir Galidesivir Lopinavir e Ritonavir pela cor vocês já estão vendo aqui o que a literatura já mostra que dá certo e que não dá certo mas deixa eu tocar aqui rapidamente nessa coluna da direita o interferon alfa e beta embora seja um imunomodulador ele tem um efeito antiviral então ainda estão começando a aparecer os estudos sobre interferon alfa principalmente interferon beta nós não temos esses resultados ainda de estudos controlados então aquelas drogas que não tem estudo controlado randomizado eu não vou tocar no assunto famotidina mesma coisa ivermectina é um antiparasitário que foi aludido eu acho que não vai funcionar porque a dose antiviral dele é 10 a 20 mil vezes maior do que a dose antiparasitária ou seja para a pessoa tomar uma dose suficiente de ivermectina ele tem que entrar numa banheira cheia de comprimido então não vai dar certo e a nitazoxamida também tem problema porque ela tem uma absorção muito pequena no trato gastrointestinal então eu acho que também não vai dar certo muito bem vamos falar primeiro da hidroxicloroquina qual que seria o mecanismo ele é uma medicação que concentra no vaculo da internação do vírus por endocitose aqui vai uma crítica que quando a gente olha o ciclo replicativo a maioria das partículas virais não usa esse mecanismo para entrar dentro da célula o vírus é desenvelopado logo depois da ligação à membrana o que significaria que isso teria uma limitação enorme da ação da cloroquina e da hidroxicloroquina outros efeitos que ela poderia ter porque tem um efeito imunomodulador muito a gente utiliza isso muito para modulação dessas inflamatórias autoimunes crônicas e já foi utilizada com um discreto efeito antitrombótico no passado mas eu não vou entrar em detalhe aqui durante a aula então o que é que apareceu eu não vou mostrar na ordem de aparecimento da informação mas vou tentar colocar aqui na ordem que eu acho mais lógica dentro da linha do raciocínio esse é o primeiro estudo que mostra o efeito da hidroxicloroquina no tratamento e profilaxia de SARS-coronavírus em primatas então observem aqui nós temos os animais controle aqui os animais que receberam hidroxicloroquina a partir do dia 2 depois do dia 2 até o dia 12 depois aí uma dose com azitromicina do dia 2 até o dia 9 depois mais tardio e até como profilaxia pré-exposição observem a viremia nesses animais coletadas na secreção respiratória nenhum efeito nenhum efeito então pelo menos nessa experimentação em animal não mostrou um efeito nem preventivo nem de tratamento da hidroxicloroquina temos dois estudos que mostraram resultados favoráveis o primeiro é de um artigo publicado na literatura chinesa uma revista por Shen e colaboradores que estudou um número pequeno de pessoas 31 versus 31 de pessoas na fase inicial e quando ele analisa os desfechos foi muito favorável a hidroxicloroquina esse resultado apareceu logo no começo da pandemia e muita gente ficou muito entusiasmada achando que provavelmente aqui a gente estaria diante de um remédio com efeito benéfico especialmente na fase leve da doença ou moderada formas de apresentação moderada da doença o outro que teve um resultado satisfatório foi esse estudo retrospectivo realizado na China com pacientes grátis 568 e olha pra você ver a diferença espetacular em favorecendo a hidroxicloroquina o problema desse estudo é que ele tem 48 pacientes aqui e 520 aqui e a mortalidade que ele teve no estudo foi altíssima no grupo que não foi tratado então a gente acha que pode ter tido por se tratar de um estudo retrospectivo que não foi balanceado e que teve uma mortalidade das pessoas que não tomaram hidroxicloroquina muito alta que isso pode ter sido um problema na alocação desses grupos para gerar esse tipo de resultado agora vai começar a aparecer um monte de resultados desfavoráveis o primeiro é um estudo pequeno feito também na China 15 versus 15 em doença leve sem melhora e depois um estudo feito nos Estados Unidos esse assim trouxe bastante preocupação também retrospectivo com todos os seus problemas de análise mas aqui 97 pessoas tomando hidroxicloroquina 113 hidroxicloroquina mais hidromicina e 158 sem nenhuma das duas drogas teve um excesso de mortalidade no braço com hidroxicloroquina de 2,6 vezes agora foi duramente criticado esse resultado por se tratar também do estudo retrospectivo e aqui começam a aparecer outros estudos com casuísticas maiores esse aqui foi publicado no JAMA que é dos colegas de Manaus fizeram uso de aqui cloroquina 600mg duas vezes por dia e 400mg duas vezes por dia então são dois braços não tem grupo controle então seria alta dose versus baixa dose 40 versus 40 e teve um excesso de mortalidade no grupo com alta dose e aqui esse estudo foi aprovado na Conep foi seguido por um comitê externo de segurança de dados quando o comitê externo viu na análise preliminar que estava tendo esse aumento de mortalidade em quem estava recebendo a dose alta de cloroquina esse braço foi suspenso e aí o estudo na forma que ele vinha sendo conduzido foi paralisado isso foi publicado no JAMA Network agora no mês passado ultra polêmico muita gente criticou esse estudo a forma como ele teria sido concebido mas foi um estudo feito seguindo todos os passos na elaboração condução e apresentação dos resultados agora o que me chamou mais a atenção é que além de ter tido esse tipo de problema de aumento de efeitos colaterais não há diferença na quantidade de vírus na secreção respiratória como vocês podem ver nesse gráfico aqui de cima ou seja mesmo usando uma dose mais elevada em detrimento de um aumento de efeitos colaterais não houve diminuição da replicação do vírus na árvore respiratória aí começaram a aparecer as coortes maiores essa aqui foi publicada por Geleres no New England Journal of Medicine foi um estudo retrospectivo de uma coorte de 1.376 casos sem hidroxicloroquina versus com hidroxicloroquina só em pacientes hospitalizados ausência de diferença e depois começaram a aparecer alguns estudos que aqui apontando inclusive para piora no braço que recebia hidroxicloroquina então aqui outro estudo retrospectivo esse é um estudo inglês que foi que acompanhou um número grande de pessoas também vocês vejam que é 735 com hidroxicloroquina mais azitromicina 271 só com hidroxicloroquina 211 só com azitromicina e 221 sem nada e houve um excesso de desfecho desfavorável no braço que estava recebendo hidroxicloroquina mais azitromicina aqui um outro estudo com doença leve a moderada foi um estudo aberto randomizado prospectivo realizado na China e observem aqui ausência de diferença no desfecho mas esse estudo outra vez quem critica acha que teve um viés para colocar pacientes que eram um pouco mais graves no braço que estavam recebendo hidroxicloroquina e como se tratava de um estudo aberto também vem sofrendo críticas e finalmente mais um estudo agora no British Medical Journal é um estudo realizado na Europa que mostrou uma observação comparativa de pessoas com pneumonia e aqui outra vez sem diferença nenhuma em quem recebeu cloroquina versus hidroxicloroquina numa casuística melhor e agora saiu essa semana que passou um estudo que utilizou hidroxicloroquina numa forma que a gente chama proflexia pós-exposição qual que era o desenho do estudo chegava alguém que tinha exame positivo para covid então o que que eles faziam pegava a pessoa que era contactante próximo falava olha a partir de agora você vai tomar hidroxicloroquina durante um período vamos ver se você desenvolve doença ou não e o que que houve ausência de efeito e aqui mostra uma forma muito contundente esse estudo foi realizado em Minnesota que não importa quão cedo você tem porque não pode ser nada mais cedo do que isso você dá remédio para a pessoa antes mesmo dela desenvolver sintomas de doença e não teve diferença no desenvolvimento de sintomas e mais do que isso o efeito colateral relacionado a cloroquina foi muito maior efeitos leves nesse caso as pessoas tinham muita náusea e desconforto gástrico ou diarreia que somou com quase 40% das pessoas tendo mais que 40% das pessoas tendo esse tipo de efeito colateral como proflexia isso está ainda em aberto mas aí uso crônico ainda há dúvida se isso pode ter algum efeito mas os resultados que acumulam até agora mostram que as esperanças foram diminuindo bastante a gente está acompanhando uma coorte lá na Universidade de São Paulo de pessoas que têm doenças reumatológicas e tomam cronicamente hidroxicloroquina para ver se eles têm menor incidência de desenvolvimento de doença agora vamos para o favipiravir que é um remédio antiviral que também age sobre a polimerase é de propriedade da Fuji e foi feito um estudo pequeno comparando o Arbidol com o favipiravir sem ausência de efeitos mas mostrando que o favipiravir tem uma diminuição da capacidade da melhora da febre desses pacientes mas é um efeito muito discreto em um outro estudo que comparou com lupinavir e ritonavir mostrou que o favipiravir teria também um efeito discreto na melhora da taxa de positividade da RT-PCR agora vocês não me perguntem por que esse estudo foi publicado em uma revista chamada Engineering mas é isso que está lá o Remdesivir foi a outra medicação que apareceu ganhou grande destaque na literatura é um inibidor de adenosina que atua na RNA dependente a polimerase de RNA dependente de RNA e ele é um antiviral de largo espectro contra várias famílias de vírus o primeiro resultado que eu quero mostrar para vocês foi publicado hoje cedo na Nature que eles fizeram uma experimentação pegando animais aqui são macacos rezo que desenvolvem uma doença muito discreta quando você dá a infecção pelo novo coronavírus e aqui é sempre são os animais que receberam Remdesivir animais que receberam controle e observem que eles davam o vírus e entravam com Remdesivir 12 horas depois ou seja um tratamento ultra precoce o que eles viram que o score clínico foi mais favorável nos animais tratados e eles a melhora do score clínico nos animais tratados e a quantidade a melhora radiológica foi melhor nos animais tratados e a outra coisa que eles viram é que a quantidade de vírus na secreção dentro do pulmão foi maior naqueles animais que receberam um veículo comparado com o Remdesivir já na secreção respiratória de superfície de mucosa respiratória que é aquele nariz e naso faringe não teve diferença significativa agora vamos para os grandes estudos primeiro saiu um estudo no New England de acompanhamento de uso compassivo do Remdesivir sem muita novidade a mortalidade nesse estudo foi de 18% foi relativamente alta todo mundo viu esse resultado com uma certa cautela até que saiu um outro estudo algumas semanas depois realizado na China sem efeito do Remdesivir para pacientes que eram admitidos com doença grave então vocês estão vendo aqui Remdesivir em vermelho é controle e a melhora a taxa de melhora foi praticamente idêntica em ambos os grupos mas logo em seguida saiu um grande estudo que tem inclusive participação de um brasileiro que é o André Calil lá de Nebraska onde eles deram Remdesivir para pessoas internadas no hospital e aí sim apareceu numa casuística bem maior mais de mil pacientes aqui tratados uma melhora do score ou seja a recuperação foi maior em indivíduos que receberam Remdesivir comparados com placebo vocês observem que essa melhora foi maior quanto mais cedo entrou o tratamento ou seja pessoas que estavam em ventilação mecânica o efeito foi praticamente ausente mas as pessoas que estavam numa fase precoce o efeito foi melhor atingindo inclusive significância então nesse caso a gente confirma aquele mesmo conceito de você tratar as pessoas na fase precoce durante a fase aguda doença viral faz mais sentido com essas medicações antivirais e depois apareceu um estudo comparando 5 dias e 10 dias de Remdesivir para pacientes internados sem diferença significativa entre ambos os grupos depois vou pular para um outro remédio que nós estamos testando aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no Hospital das Crianças chamado Galidesivir é uma medicação que tem efeito antiviral no mesmo sítio do Remdesivir e é um estudo fase 1 que está em andamento aqui na primeira etapa de estudo não só aqui mas outros centros no sul do país que devem começar muito em breve o Lopinavir e o Ritonavir é um inibidor de protease é utilizado para o tratamento do HIV mas uma vez eu dei essa aula vem um bioquímico e me deu um pito dizendo que Lopinavir e Ritonavir atuam contra as proteases C enquanto que o coronavírus tem proteases do tipo A então ele falava assim a besteira o que foi feito não ia dar certo mesmo e ele tinha razão o primeiro estudo que saiu ainda em março mostrou que não teve qualquer diferença entre da Lopinavir e Ritonavir versus controle depois vem uma outra medicação que interfere na ligação do vírus à célula chamada Umifenovir ou também chamado de Arbidol um estudo muito modesto com 34 casos recebendo Caletra que é o Lopinavir e Ritonavir aliás qualquer estudo agora que quer um saco de pancada usa Ritonavir e Lopinavir versus Arbidol então veja aqui que teve uma discreta melhora da diminuição da carga de vírus na secreção respiratória no braço que recebeu Arbidol versus o braço que recebeu Lopinavir e Ritonavir mas é um resultado muito modesto inicial Eu quero lembrar de todos que a coagulopatia é um ponto central da patogenia da doença isso aqui é um resultado de necrópsia feito pelos colegas da patologia da USP um dos primeiros grupos que mostraram essa alteração nesses pacientes que vem em consonância com o aumento de dimirus D plaquetas queda de plaquetas e elevação de troponina 1 então por causa disso a gente de fato observa que dimirus B está associado como o Evaldo falou na aula dele como um prognóstico pior então começou a surgir alguns estudos esse é o primeiro deles mostrando que aqueles que estavam no hospital receberam anticoagulação tiveram um desfecho melhor tanto na sobrevivência quanto naqueles que precisaram de receber ventilação mecânica cada vez mais isso está chegando na clínica vários estudos ainda precisam comprovar esses resultados mas eu acho que isso talvez seja um caminho que a gente vai seguir no tratamento desses pacientes agora vamos voltar para aquele ciclo replicativo e lembrar que depois que o vírus começa a ser multiplicado a célula por mecanismos que a gente ainda está decifrando ele inicia um processo inflamatório bastante intenso que leva a uma produção de diversas citocinas inflamatórias como vocês estão vendo aqui na superfície então surgiu a ideia que tal se a gente bloquear esse processo inflamatório quer seja da forma mais básica que a gente usa na clínica que é o uso de corticoide mas formas sofisticadas que bloquear mediadores específicos por exemplo bloquear a interleucina 7 interleucina 6 bloquear VEGF bloquear a interleucina 17 interleucina 1 interleucina estimular receptor de alta finalidade interleucina 2 e aí vamos embora então isso tudo virou isso aqui virou um faroeste está todo mundo atirando para tudo quanto é lado estudos de tudo quanto é jeito nas últimas duas semanas só na faculdade de medicina da USP a gente recebeu consulta de nove estudos novos fase 3 para estudar esses diferentes remédios aqui no Brasil porque aqui no Brasil onde está tendo epidemia é onde todo mundo quer vir para fazer projetos de pesquisa de tratamento de covid-19 então corticoide teve um primeiro estudo publicado bem no começo pelo grupo chinês mostrando um efeito benéfico da metilprednisolona sobre quem não recebeu metilprednisolona em pacientes internados mas o tempo de uso não é claro na dose de metilprednisolona foi variável por ser tratado um estudo só observacional e isso só chamou um pouco da atenção e a gente precisa de mais projetos agora saiu ontem um estudo no clinical infectious diseases multicêntrico em Michigan e aqui nós estamos falando um número maior de pessoas gente que recebeu tratamento padrão 81 ou tratamento com metilprednisolona na dose de meio a um miligrama por quilo por dia intravenoso por três dias como em forma mais grávida doença e o que eles viram é que de fato teve uma as pessoas que tomaram tratamento com metilprednisolona tiveram um desfecho menor com menos morte veja 26% versus 13% menos insuficiência respiratória 36% versus 21% e a melhora clínica de 44% piora clínica em 44% versus 27% ou seja aparentemente a metilprednisolona tem o seu lugar e a gente tem reservado para aqueles pacientes que chegam com o processo inflamatório pulmonar mais intenso especialmente aqueles que estão chegando para o tubo acabaram de ser entubados tem cada vez mais sendo utilizado mas a gente precisa de mais estudos para confirmar se é um método válido o outro que ganhou espaço é a interleucina 6 porque ela está aumentada em pessoas com doença mais grave então por causa disso depois de ter se definido como um dos marcadores prognósticos da doença começaram os estudos com tocilizumab que é um inibidor de interleucina 6 esse é um estudo muito porcaria porque ele foi observacional de um número pequeno de 21 pacientes sem controle sem avaliação pré-injeção de tocilizumab mas os resultados que eles mostram aqui é uma melhora bastante significativa com defervescência queda de ptr queda de necessidade de oxigênio e aumento da saturação só que nós não temos controle e agora começaram a aparecer os primeiros estudos ainda séries avaliadas de séries de casos mas tem vários estudos randomizados controlados que estão sendo realizados até agora mas a gente ainda não tem ideia do efeito do tocilizumab de uma forma sistemática agora o problema dessa medicação é que ela diminui a capacidade de defesa contra infecções bacterianas e fúngicas começaram a aparecer casos de descrição de pessoas que tomaram tocilizumab e desenvolveram aspergilose desenvolveram sepse logo depois alguns dias depois da infusão então a gente tem que ficar muito atento a isso esperar os estudos controlados para a gente chegar a uma conclusão definitiva saiu essa semana passada o estudo com um bloqueador de receptor de L1 chamado anakinra esse resultado foi muito bom eles compararam 52 pacientes que receberam a medicação versus 44 já formas mais graves da doença e vejam como foi mais favorável em quem recebeu a anakinra então eles eram 100mg duas vezes ao dia por 3 dias depois manutenção por mais 7 dias com 100mg ao dia com uma boa resposta tanto na morte na diminuição da morte diminuição da necessidade de intubação e finalmente vocês vejam que ao longo do tempo foi caindo a quantidade de vírus da quantidade de vírus isolado na desculpa amplificado da secreção respiratória lembra o não perdão isso aqui é a proteína C reativa uma queda da proteína C reativa ao longo do tratamento não tem ação antiviral lógico agora eu vou terminar falando rapidamente de anticorpos porque a hora que o vírus gruda na célula você pode vir um anticorpo ou que vem e bloqueia a ligação do vírus à célula então eu acho que um desenho bonito aqui aqui é a proteína da superfície do vírus aqui é um receptor ACE2 onde ele gruda e aí dali a pouco a gente gruda um no outro tá certo e se você tem um anticorpo que vem e bloqueia esses sítios de ligação você teria um efeito antiviral então qual que é a forma mais imediata de a gente pensar o uso de anticorpos pega uma pessoa que recuperou da covid-19 separa o plasma e infunde numa pessoa que tem a doença esses estudos de plasma estão em andamento só que a gente tem que lembrar que depois do 14º dia mais ou menos a maioria das pessoas já tem anticorpos neutralizantes contra o coronavírus então no meu ponto de vista o lugar do uso de plasma é no mesmo lugar que a gente usaria antivirais então não adianta usar plasma muito tardio nesses pacientes que é um grande problema da maioria dos estudos que foram feitos até agora então tem vários estudos são pequenas séries de casos mas os americanos que são todos exagerados já publicaram uma série observacional de infusão de plasma em 5 mil pacientes não dá para concluir nada porque é só uma observação geral de infusão para todo mundo mas o que deu para perceber que a quantidade de efeitos colaterais induzidos pelo plasma é muito pequena nós estamos fazendo um estudo multicêntrico aqui no estado de São Paulo que vem USP São Paulo USP Ribeirão Unicamp Einstein em Sírio aqui com divisão um braço não recebe plasma um braço recebe plasma de baixo volume outro braço recebe plasma de alto volume e a gente vai acompanhar pessoas que recebam o plasma até 12 dias após o início dos sintomas ou seja uma fase mais precoce e verificar se eles conseguem melhorar os sintomas eu vou terminar falando de anticorpos monoclonais neutralizantes que seria você ao contrário de dar o plasma pronto você pega um anticorpo que já é específico produz ele em laboratório então o primeiro anticorpo foi produzido por um grupo holandês depois apareceu o pessoal do David Burton Dennis Burton que produziu um anticorpo que conseguiu proteger animais roedores contra a infecção pelo coronavírus e finalmente um brasileiro que é radicado nos Estados Unidos que é o Michel no Sandsweig que isolou três anticorpos ultrapotentes contra o coronavírus e isso está evidentemente evoluindo para fases clínicas isso virou uma febre tem uma empresa chamada VIR que descobriu o primeiro anticorpo monoclonal quando eles anunciaram a descoberta a Glaxo veio pagou 250 milhões só para ter direito do uso de monoclonal a Sorrento foi uma outra empresa que também descobriu o valor da empresa pulou de um para dois bilhões de dólares depois que eles descobriram o anticorpo monoclonal então tem uma corrida enorme eu acho que essa é uma das o Bala sabe disso eu vivo falando isso para todo mundo que anticorpos monoclonais vai mudar como a gente lida com doenças virais na clínica no futuro eu vou terminar aqui para ver se a gente vai falar um pouquinho discutir um pouquinho mas agradecer os colegas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP especialmente o Comitê de Crise do HC nós temos hoje 518 pacientes internados com coronavírus na nossa instituição 300 deles em unidade de terapia intensiva num esforço monumental que teve no hospital no Instituto Central e de todos os departamentos para acolher esses pacientes numa situação de crise como essa departamento de molestias infecciosas parasitárias o laboratório o Lúcio Gama é meu colega do Vaccine Research Center nos Estados Unidos que ajudou a preparar a partir de anticorpos monoclonais e o Ministério da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações que financiou o estudo de plasma e aqui vários que me ajudaram a preparar essa aula então eu acho que vou parar aqui e devolver para o Bala coordenar aí as discussões Bom, excelente super, fiquei super feliz aqui com essa mesa eu acho que o Evaldo com os aspectos clínicos o Celso com o diagnóstico o Esper com a terapêutica eu acho que realmente foi sensacional foi muito bom e também está expresso aí nas questões tem cinco páginas aqui de questões coisa imensa eu tentei dar uma resumida em alguns pontos vou primeiro passar para o Evaldo as questões Evaldo vamos fazer a seguinte eu acho que é melhor porque já também são nove e trinta e três vamos dar um teto aí no máximo dez horas a gente encerra o máximo vamos ver se eu vou passar um bloco de questões para você e você faz um comentário geral Evaldo se puder só anotar algumas coisas muitas questões sobre tomografia em que momento se você utiliza já na na recepção do paciente que você suspeita se seria uma prática rotineira já solicitar tomografia algumas questões sobre envolvimento intestinal principalmente apendicite quadros de diarreia queria-se ver a sua experiência aquele caso que você de dengue e que foi identificado SARS-CoV também pelo PCR o pessoal está curioso se foram os dois diagnósticos ou se você acha que cruzou alguma coisa se chegou no final disso algumas questões sobre esses sinais que a gente observa de anosmia os sintomas de anosmia se tem algum momento da história clínica que são mais frequentes bom tem algumas questões que eu acho que já estão contempladas mas aí tem muitas questões que também envolvem o Celso a questão do isolamento isolamento então aí depois no bloco do Celso se a dosagem de GG e GM dá para a gente relacionar alguma questão de retirada do isolamento social se tem algum papel nisso e o paciente com PCR positivo em que momento tira do isolamento social tem muitas questões sobre isso então se você quiser conversar alguma coisa Evaldo e se você teve casos de oclusão arterial aguda também se você viu aí na experiência sintomas relacionados à oclusão arterial aguda tem uma pergunta sobre Kawasaki em crianças mas isso tem uma publicação muito interessante de síndrome de Kawasaki associada à COVID se não me engano foi no JAMA ela perguntava se tinha alguma publicação tem sim uma publicação mas eu não tenho a referência no momento eventualmente a gente pode tentar passar depois tá bom essas são as questões Evaldo então dá uma comentada global depois a gente passa pro bloco dos céus bom pessoal são questões que pra muitas delas a gente não tem resposta definitiva porque como eu disse a doença existe há menos que seis meses e o conhecimento ele tá se evoluindo a começar deste conhecimento que a gente tratava como uma doença respiratória e vocês vejam que as questões vem muito algumas manifestações sistêmicas começando da tomografia a tomografia eu participava outro dia de uma teleconferência que o Esper tava junto também a Silvia tava junto com o pessoal da Mayo Clinic e aí o sujeito apresentando um caso lá de esforço ele coloca primeiro um raio-x aí ele conta tal aí muda depois ele vem outro raio-x da evolução e aí alguém perguntou como é que você vai fazer uma tomografia a gente até evita por causa da radiação e tal então é sempre que possível ter a tomografia ela é bem-vinda porque ela dá um nível de detalhamento maior a gente tem se habituado a ter padrões tomográficos muito títulos ajuda inclusive quando o laboratório de patologia às vezes não tá numa fase dessas de janela ou de sombra a imagem junto com o quadro quênico corrobora o diagnóstico mas assim não é necessário ter tomografia se você tiver um raio-x e o raio-x já tiver alterações é possível sobretudo na fase inicial que você conduza esse caso com o raio-x mas a tomografia ela ajuda muito sempre que possível deve ser feita desejável mas a gente deve lembrar que as alterações tomográficas elas são mais evidentes também já com o paciente evoluindo aí às 72 horas pelo menos ou mais que isso eu não faria tomografia para um paciente sem manifestação grave acho que não é necessário mas para o paciente que tem um fator de risco para o paciente que já tem uma desaturação para o paciente que está com febre para o paciente que já está evoluindo há pelo menos 3, 4 dias a tomografia é um exame importante e ela ajuda no diagnóstico quanto a anosmia ela é um fenômeno tão frequente que está começando a ser indicado até como um marcador diagnóstico até etiológico sobretudo em pacientes mais jovens óleos sintomáticos muitas vezes a pessoa chega para a gente só tem anosmia então a anosmia ela é relativamente comum é um marcador bastante sensível tem se mostrado um marcador bastante sensível tem se incorporado no rol dos sinais e sintomas bastante sugestivos de covid e tem como substrato provavelmente uma manifestação neurológica eu não observei diretamente nenhum quadro de oclusão arterial aguda mas a gente acompanha aí a caso grística por exemplo a Eunara publicou uma série de 27 pacientes a gente tem visto os pacientes com esses quadros trombóticos e isso precisa ser realmente melhor avaliado evidentemente que quanto melhor a zoopropedia de carmada mais diagnóstico você vai fazer mas nós também precisamos estar atentos ao exame clínico do paciente muitas vezes a gente não examina o paciente adequadamente você tem uma periferia ocluída você tem uma manifestação clínica às vezes como dor torácica um fenômeno equivalente anginoso e você não valoriza muito a gente fica muito focado em outros achados da covid então talvez um exame clínico mais detalhado uma propedeia de carmada melhor a gente observe melhor quanto a isso a diarreia é outra manifestação que tem se mostrado relativamente comum a gente tem observado os pacientes que tem relatado o aparecimento da diarreia sobretudo no início do quadro e muitas vezes com manifestação única não vi quadro e não vi também referência na revisão feita sobre apendicite secundária em relação a retirar o isolamento eu acho que o Celso depois eu vou ainda falar da dengue mas aí eu vou deixar porque eu e o Celso a gente pode comentar isso junto até porque eu recorri e pedi ajuda aos universitários quando eu estava com esse caso que eu escrevi e alguns outros porque no hospital que eu trabalho da Fundação São Francisco Javier e Cubatão nós tivemos lá um paciente grave que foi para a UTI que teve a mesma situação de sorologia positiva para a dengue esse paciente que eu apresentei ele não é um caso isolado tem outros contactantes em investigação semelhante e eu acho que realmente é importante embora sejam vírus de famílias distintas de quadro clínico a gente tem um quadro epidemiológico também diverso como a manifestação clínica muitas vezes ela se superpõe nós temos que na referência bibliográfica que eu apresentei os casos de dengue eles foram considerados falsos porque eles tinham um soro anterior e na pesquisa do vírus da dengue não se encontrou o vírus da dengue então se ficou com a possibilidade de uma reação cruzada talvez uma coisa que a gente possa fazer de rotina quando tiver um caso mais complicado como esse é coletar uma amostra preservar essa amostra e se vier com uma sorologia positiva mandar para um laboratório de referência para tentar fazer um TCR para dengue embora a gente deva lembrar também que assim como na covid o período de viremia da dengue ele é muito precoce é muito muito curto para retirar por fim para retirar do isolamento como o professor Celso falou na aula dele eu já aproveitando e pedindo para ele comentar também a sorologia eu acho que não é o ideal a sorologia ela ainda está numa fase de a gente estabelecer qual é o lugar que ela vai se estabelecer minha opinião é que ela talvez estabeleça problemas e quer soro epidemiológicos mas como medida prática de tomar uma conduta nós já temos dados suficientes as organizações como o CDC e outras que normatizam isso colocam que o segmento temporal a melhora clínica já seriam suficientes se nós quisermos ser preciosos e tivermos acesso é a negativação do PCR que vai marcar e mesmo assim com toda essa complicação que tem pacientes que mantém o PCR positivo ainda por mais tempo e não necessariamente significa que eles estejam infectados então aí eu acho que a gente tem que separar se é um paciente imunodeprimido se é um paciente que vai voltar para o ambiente de trabalho não vai lidar com o ambiente de risco a gente tem que individualizar a conduta mais uma vez não dá para ser one size que solvem receita de bolo não sei o que o professor Celso pensa sobre isso ok Celso eu vou fazer um bloco de questões e uma delas é essa que o Evaldo já passou que é essa questão do isolamento e a relação entre o PCR e a sorologia você tem um bloquinho aí Celso para mim pode falar pode falar que eu estou anotando aqui legal uma questão muito recorrente foi em relação a essa a problemática que você falou de avaliação dos testes rápidos e algumas pessoas eu já perguntei isso para o Celso uns 10 dias atrás se o teste se você chegou a avaliar o teste da Vondvo que é o teste utilizado pelo Ministério da Saúde o teste rápido que recentemente até eles publicaram uma avaliação de prevalência e utilizaram esse teste então querem sua análise sobre isso bom muitas questões então sobre se você usa teste rápido IgG para tirar do isolamento também se você puder já comenta em relação ao PCR né se a partir de que momento você tiraria do isolamento algum positivo se quiser eu também posso comentar duas questões tem até um colega oftalmologista junto que aqui nas perguntas e aí eu já junto né a questão da viremia se o PCR se definia se detectar a viremia tem alguma correlação clínica ou diagnóstica se tem alguma importância você detectar a viremia nesses pacientes e também o colega da oftalmologia coloca na lágrima se tem algum sentido coletar num paciente que tem algum quadro ocular que se suspeite de covid se vale a pena colher da lágrima e tem uma questão do PCR em relação a sensibilidade e a especificidade de acordo com o tempo de evolução se você tem algum estudo que avaliou a sensibilidade e a especificidade do PCR de acordo com o tempo de evolução e a pergunta mais importante aqui também que eu acho que várias perguntas nesse caminho a questão eu sei que já foi matéria do Esper também nos jornais toda essa discussão que é a questão do IgG positivo se pode predizer algum grau de imunidade então eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso bom vamos lá então com relação a isolamento eu concordo plenamente com o Evaldo eu acho que o critério para isolamento é um critério clínico eu seguiria o critério do CDC ou de algumas outras organizações que tem preconizado pelo menos três dias alguns preconizam cinco dias sem sintomas compatíveis com a infecção pelo Covid e sem medicamento não vale dizer que está sem febre mas está tomando Novogina de horário então eu acho que esse critério é o melhor porque a gente já sabe que o PCR pode falhar muito a sorologia também pode ser muito tardia então eu não confiaria nesse momento em dado laboratorial eu acho que o critério é clínico mesmo pessoas que tem três a cinco dias sem sintomas sem medicação em princípio elas não tem mais poder infectante é o que a gente normalmente considera com relação a teste rápido a gente usa o teste da Wond4 mesmo agora eu só faço uma observação aqui validem cada lote que vocês comprarem porque a gente já teve lotes melhores e teve lotes piores então eu acho que você tem que reservar uma parte daquilo que você comprou com amostras bem conhecidas e faça uma validação de cada lote que você for usar sendo assim eu acho que ele é adequado novamente procurem sempre que possível usar soro ou plasma e não sangue para você poder ter uma sensibilidade máxima tá é bom é questão de especificidade do PCR o teste molecular pessoal se você tiver um laboratório bem justinho é 100% específico ele não dá reação cruzada a gente testou várias vezes os outros coronavírus OC43 229E HK1 ML63 a gente testou todos os coronavírus que eu tinha no laboratório e nunca deu nenhuma reação positiva quando é que ela pode ser inespecífica se você tiver contaminação se você tiver uma contaminação você está amplificando alguma coisa que é contaminada não é exatamente aquilo que você acha que está no nariz da pessoa então tem que tomar muito cuidado com contaminação ambiental dentro do laboratório a sensibilidade como eu falei para vocês é uma é um ocorrer de Aquiles da gente porque assim como eu falei para vocês a sensibilidade analítica é muito alta se detectar cinco vírus existem muito poucos testes para HIV que detectam os cinco vírus só que a gente tem que procurar no lugar onde o vírus está isso a gente não sabe exatamente esse vírus ao longo da história natural da doença ele pode migrar do nariz para bronquio para trato respiratório inferior e aí ele não está mais lá então eu acho que esse é o limite que tem o teste de PCR com relação a fazer o teste em outros materiais biológicos eu acho que tem uma complicação cada material biológico que você testa você tem que fazer uma validação e como é que eu vou fazer um teste de validação na lágrima alguém me dá uma amostra sabidamente positiva então o que a gente acaba fazendo em alguns casos é batizar o material com o vírus batizar sim eu pego o vírus cultivado e jogo nesse material eu teria preocupação com a lágrima porque a lágrima ela tem muita RNAse aliás é a função fisiológica dela é matar as bactérias vírus ela está lá para isso então se você fizer um teste e não tomar certos cuidados como inativação dessas RNAse você pode ter um resultado falsamente negativo então a gente já viu isso para a saliva e para a escarro para a lágrima eu nunca fiz mas eu acho que a gente teria que ter um bom processo de neutralizar essas RNAse com relação a sorologia eu acho que era mais ou menos isso a dúvida que chega para mim com mais frequência é a IgM isolada sem IgG embora a gente não tenha muito conhecimento de longo prazo com relação a sorologia nessa hora ainda penso como infectologista clássico se você tiver um IgM dali 4, 5 dias não virar IgG é falso positivo não tem outro jeito eu acho que posso até errar alguma vez mas acho que a imensa maioria dos casos é assim que se comporta especialmente se for teste rápido eu tenho visto muito falso positivo e com relação à imunidade vamos depois ouvir a opinião do Esper que sabe isso profundamente mas eu diria assim os trabalhos que eu tenho lido mostram que esses anticorpos que a gente detecta tem um poder neutralizante sim a gente só não sabe exatamente quanto tempo ele dura isso vamos ter que fazer estudo segmento mas assim a pessoa que vira IgG ela tem esse corpo por algum tempo neutralizante é por isso que eu acho que não conheço casos de reinfecção bem comprovados mas vamos ouvir o Esper falar que é o pai da matéria eu acho que a presença de anticorpos é relacionada com neutralização sim tem um nesses estudos nesses estudos que a gente está fazendo de doação de plasma de convalescentes quando você detecta anticorpo neutralizante o IgG dá positivo e tem uma correlação de título não é só a gente que mostrou isso mas outros grupos também mostraram então eu acho que basta ter anticorpo para ter proteção agora Celso nós só temos anticorpo como marcador de proteção? Não 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 sabe claro é resposta celular como é que a gente faz é pois é eu acho que eu suspeito de duas coisas a primeira é que provavelmente você deve nós estamos na geração número um de anticorpos acho que de testes quando chegar na geração três sei lá alguma coisa assim esses sete por cento em Barcelona onze por cento em Madrid dezenove por cento em Nova York vai multiplicar por três quatro porque não faz não faz uma epidemia que tem uma onda absurda e vai embora como assim de uma hora para outra quando a mesma forma que veio é porque tem alguma imunidade protetora populacional tem dúvida bom Esper teu bloquinho aqui obrigado Celso nós chegamos a mais de setecentos participantes agora ainda estamos com quinhentos participantes aqui aguentando a gente viu então realmente o pessoal dez horas da noite aqui com quinhentos participantes Esper teu bloquinho é o seguinte bom várias perguntas sobre o tenofovir se tem alguma relação com o tratamento se pode ser útil o tenofovir você vai fazer o bloco ou o que é que eu vou não vou fazer o bloco fazer o bloco senão a gente outro é hidroxicloroquina hidroxicloroquina na fase 1 se você considera realmente o melhor momento de utilização você comentou aí do estudo tudo mais mas o pessoal ficou em dúvida a questão do dedímero como marcador para a utilização da heparina em que momento você mede o dedímero e qual seria então como marcador de você heparinizar faz profilaxi em todo mundo enfim conversar um pouquinho sobre o dedímero qual o melhor momento do corticoide então se você pensar na utilização do corticoide em que momento você poderia utilizar na evolução clínica eu acho que essas são as questões mais importantes aí que eu resumi por causa do horário efeito somente modesto a gente não sabe se funciona na USP nós temos um projeto de acompanhamento de uma coorte de pessoas que vivem com HIV e estão em tratamento antirretroviral são 400 junto com proteccantes domiciliares que não tem HIV e portanto não tomam antivirais a gente pretende com isso verificar se tem um efeito de proteção já que a grande maioria dessas pessoas tomam tenofovir cronicamente não aconselho ninguém a ficar tomando tenofovir como profilaxia se não tiver outra indicação hidroxicloroquina só pra resumir o que eu falei eu acho que hidroxicloroquina não funciona não funciona eu venho defendendo essa tese desde o começo por achar que a concentração necessária de hidroxicloroquina intracelular só é atingida a partir de um mês e meio de uso e ela atinge nível pleno ao redor de três meses de uso então como é que a gente vai conseguir um efeito antiviral ou imunomodulatório num período de cinco dias então eu sempre achei que não ia funcionar e continuo achando porque agora nós temos uma série de estudos controlados grandes com o número grande do paciente que tirou de lado hidroxicloroquina grave tirou de lado para doença moderada e tirou de proflaxia só está faltando encaixar a última peça ali que é de tratamento na fase precoce mas eu confesso que eu acho que não funciona agora cabe dar hidroxicloroquina num estudo de pesquisa clínica randomizada em fase precoce fase 1 fase sintomas leves da doença eu acho eu acho que é válido agora cabe isso fazer parte do protocolo brasileiro de tratamento eu acho que não e apesar de muita gente vir criticando achando que a gente está fazendo isso pelo mal não é nada disso isso é baseado nas evidências que foram acumuladas até agora de todos esses trabalhos foram publicados quer seja em estudos de modelos animais in vitro modelos animais e agora estudos clínicos controlados prospectivos então essa é a minha ideia sobre hidroxicloroquina ela deve fazer parte só de projetos de pesquisa clínica para tratamento de forma leve que ainda estão terminando porque inclusive alguns já terminaram tem o colisão aqui no Brasil que está prometendo soltar esses resultados em breve eu vou torcer Díminos D então o que a gente tem feito ainda não é totalmente respaldado por estudos controlados randomizados mas há fortes evidências que tem um efeito benéfico é chega uma pessoa com sintomas prolongados da doença Díminos D acima de 500 a gente faz profilaxia com enoxiparina subcutânea se a pessoa chega é internada é uma forma mais grave tem Díminos D acima de 3 mil aí a gente e não tem contraindicação para anticoagulação plena a gente parte para anticoagulação plena agora isso ainda não está totalmente consolidado há somente um estudo observacional feito na China que eu apresentei para vocês várias evidências indiretas que tem um efeito anticoagulação benéfica dos pacientes e agora nós temos que aguardar ainda para solidificar essa questão o Bala está me olhando de canto de olho ali porque eu não sei se ele concordou com tudo que eu falei mas tem corticoide corticoide ainda é controverso estão começando a aparecer as evidências que ele talvez tenha um efeito benéfico na doença mais grave e no paciente que foi entubado mas outra vez a gente precisa de mais estudos é um estudo só esse que eu apresentei agora que é controlado nós não sabemos qual vai ser o papel do corticoide com todos esses outros inibidores de inflamação que estão disponíveis ou seja combina corticoide com tocilizumab combina corticoide com anakinra combina corticoide com inibidor de interleucina 17 está tudo em aberto como eu falei para vocês virou um faroeste e a gente tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes a gente não leva em consideração efeitos colaterais interação medicamentosa e polimedicina que a gente faz nesses pacientes acaba prejudicando então de uma forma geral a gente eu tenho procurado ser econômico nas prescrições e respeitando as individualidades de cada paciente na escolha desses tratamentos eu sei que é uma resposta que não é definitiva a gente não consegue dar todas as respostas para especialmente para essas 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 perguntas mas vamos falar olha eu bati agora há pouco covid-19 no PubMed apareceu mais de 4 mil trabalhos então a quantidade de informação que está aparecendo está batendo todos os recordes que eu vi na história eu nunca vi nada parecido com isso nem na Zika que teve uma uma loucura igual a essa a gente não viu uma avalanche tão grande são 1.300 protocolos de tratamento clínico randomizado disponíveis nas bases de dados que estão registrados tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo a gente tem que não está dando tempo de cortar o cabelo tem que ficar lendo paper à noite eu acho interessante também a gente tomar um certo cuidado que a gente está vendo essa coisa da modulação da resposta você falando passando mas outro kitzinho que entrou forte nas prescrições é antibiótico e acho que a gente tem que observar não pode perder os princípios do uso racional de antibiótico terapia nesses pacientes documentar uma infecção secundária o vírus não se trata com antibiótico a gente tem que documentar a infecção secundária e a gente tem que pensar mais pra frente no paciente imunossuprimido e atrogenicamente por nós que eles fazem inclusive infecções por germes atípicos por germes oportunistas então lembrar disso não sei qual é a sua opinião se você concorda totalmente de acordo esse kit da azitromicina com ceftrexona ou se não o paciente já entra com antibiótico de largo espectro tem que ser feito com muita cautela é muitas vezes mais pra tratar o médico a gente tem que tomar esse cuidado só uma resposta rápida porque tem uma questão de transmissão hospitalar isso é uma coisa que está no meu dia a dia a gente discute isso com muita frequência e essa questão do isolamento do paciente por quanto tempo essa é uma questão em aberto também aquele paciente que é positivo a gente tem tentado dentro dos hospitais que o paciente que tem um diagnóstico de covid ele permaneça numa unidade de covid até a alta ou sendo numa UTI transferido para uma outra enfermaria se você tiver condição de manter um coorte numa unidade de covid é menos risco entretanto que a gente tem visto que a maioria dos hospitais diferente lá do hospital das clínicas onde o Esper e o Evaldo trabalham a maioria dos hospitais eles se transformaram em hospitais mistos você tem alas covid e alas não covid é o exemplo lá do hospital São Paulo então isso gera realmente muita discussão e muitas vezes você não tem mais leito nas unidades covid e precisa transferir para uma unidade geral até para o cuidado do paciente mesmo às vezes um paciente cardiopata ou que tem alguma outra doença ou um coemato que ele precise para uma unidade não covid então o que nós estamos adotando como critério até baseado em parte no que o Celso colocou porque a maioria dos estudos mostra que a partir do oitavo dia em geral essa carga viral vai diminuindo e o protocolo do CDC utiliza mais até critérios clínicos hoje do que virológicos teve um momento que ele utilizava duas pesquisas negativas e hoje mais critérios clínicos então o que a gente tem utilizado até ter dados a mais que o paciente permaneça pelo menos 14 dias a gente usa isso como um corte 14 dias depois do início dos sintomas clínicos não é do PCR positivo e sim do início dos sintomas clínicos como um critério para retirada desse paciente do isolamento então isso é um critério que a gente tem utilizado no Hospital São Paulo e aqueles casos que serão transferidos muitas vezes muitas vezes com uma casa de repouso em situações específicas a gente colhe um PCR entre o décimo e o décimo quarto dia mas utilizando o mesmo critério temporal de 14 dias de isolamento então é isso que nós temos utilizado isso ainda não está escrito mas está presente em várias em vários protocolos mas é o que nós temos utilizado no Hospital São Paulo para retirada do isolamento isso nós utilizamos do ponto de vista social também quando damos alta para um paciente no sexto sétimo dia de doença que ele está evoluindo bem está tudo bem também a orientação que ele permaneça até o décimo quarto dia do início dos sintomas em casa em situação de isolamento então a mesma conduta que a gente tem feito para os pacientes tem utilizado também para profissionais de saúde também temos utilizado esse critério de 14 dias afastado das atividades profissionais desde o início dos sintomas então é essa forma que a gente padronizou no seu conjunto essa situação claro que os pacientes que foram entubados tem um quadro clínico eles merecem um olhar um pouco diferenciado mas de forma global é assim que a gente tem conduzido esses pacientes é porque como apareceu várias questões nesse sentido eu dei uma englobada nesse ponto bom pessoal eu acho que já são 10 e 6 estamos terminando aqui a nossa discussão com 440 pessoas online que acompanharam chegamos no pico até o final das apresentações com 700 pessoas eu acho que a gente atingiu muito objetivo dessa discussão peço desculpas a todo mundo que tem centenas de perguntas sem exagero tem centenas de perguntas mas a gente como nós vamos agora dividir em temas mais específicos nas próximas seis semanas então a gente vai ter oportunidade sempre são dois palestrantes a partir de agora para priorizar inclusive a resposta e as discussões então a gente nós teremos em torno de quase uma hora de debate então a gente vai conseguir trabalhar bastante as questões muitos elogios aí a todos os palestrantes eu acho que a gente realmente conseguiu atingir o objetivo da sociedade paulista de infectologia com brilhantes apresentações e dentro do tempo aí a gente conseguiu trabalhar as questões mais importantes muito obrigado aí o Evaldo ao Esper ao Celso pois não pois não gente queria eleger o doutor Eduardo como o mais elegante dessa noite perfumado eu estou sentindo maravilhoso parabéns obrigado 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 Celso obrigado obrigado parceria obrigado tchau tchau